É-nos dito que o pentágono A', B', C', D', E', que é este que temos aqui em baixo, é a imagem do pentágono ABCDE obtida a partir de uma homotetia. É este aqui, ABCDE. Qual é a razão desta homotetia? Aqui não nos é dito qual é o centro da homotetia, mas para determinarmos a razão, só precisamos nos lembrar que quando fazemos uma homotetia, a distância entre os pontos correspondentes vai variar em função da razão. Por exemplo, podemos olhar para a distância entre os pontos A e B. Qual é a distância entre estes dois pontos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, o comprimento deste lado do pentágono é 6. Então, e quanto me é do lado correspondente? Qual é a distância entre A' e B'? Bem, este comprimento é 2. Então, a nossa homotetia transformou um comprimento de 6 num comprimento de 2. Então, qual é o valor que multiplicado por 6 dá 2? É 1 terço. Portanto, a razão desta homotetia é 1 terço. Agora, vocês podem dizer, ok, mas isso foi muito fácil, porque conseguíamos ver facilmente a distância entre A e B. Como é que fazíamos isto se o lado considerado não fosse unicamente vertical ou unicamente horizontal? Bem, nesse caso, temos de ter em conta que tanto a distância percorrida na horizontal como a percorrida na vertical para irmos de um ponto ao outro também vai variar em função da razão. Por exemplo, se olharmos para a distância entre os pontos A e E, para ir de A a E, verticalmente, temos de andar para baixo 3 unidades e temos de andar para a direita também 3 unidades. Aqui na imagem obtida, podemos ver que para ir de A' a E', temos de andar 1 unidade para baixo, o que é 1 terço das 3 unidades que andámos para baixo no pentágono original. E depois, para a direita, andamos também 1 unidade, que é 1 terço do que tínhamos andado na figura original. Portanto, também aqui podemos ver que a razão desta homotetia é 1 terço. Vamos ver outro exemplo. Agora temos o pentágono A'B'C'D'E' e não nos é apresentada uma representação desse pentágono, é a imagem do pentágono ABCDE obtida a partir de uma homotetia de razão 5 meios. Desta vez, sabemos qual é a razão da homotetia. Qual é o comprimento do segmento A'E'. Como referi neste enunciado, a imagem obtida, o pentágono A'B'C'D'E' não está desenhado. Então, como podemos descobrir o comprimento de um dos seus lados? Sugiro que parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Bem, não temos o desenho, mas temos a razão da homotetia. E em que é que isto nos pode ajudar? Se sabemos que a razão é 5 meios, isso significa que o comprimento de qualquer par de lados correspondentes vai mudar segundo a razão 5 meios. Portanto, para determinarmos o comprimento do segmento A'E', como este segmento é a imagem do segmento A'E', vamos pegar no comprimento do segmento A'E', que é igual a 2. 2. E então, o comprimento do segmento A'E' vai ser igual ao comprimento do segmento A'E', que é 2, vezes a razão da homotetia, vezes 5 meios. Esta é a nossa razão da homotetia. E agora, falta apenas simplificar isto. Quanto é 2, vezes 5 meios, é igual a 5. O comprimento vai ser 5 unidades, considerando o comprimento destas quadrículas como unidade. Como viram neste exemplo, nem sequer tivemos de desenhar, ou ter já desenhado, o pentágono A'B'C'D'E', a imagem, para responder ao que é pedido. Até podíamos desenhar uma ampliação do pentágono ABCDE, de razão 5 meios, mas nem sequer saberíamos qual seria o local correto para a desenhar, uma vez que nem nos disseram onde era o centro desta homotetia. Mas sabemos que existe uma razão entre os comprimentos dos segmentos correspondentes, dos lados correspondentes dos dois pentágonos, que é constante, e que é a razão da homotetia que nos é dada, os 5 meios. Vamos ver mais um exemplo. Aqui é-nos dito que o triângulo A'B'C', que está representado aqui, é a imagem do triângulo ABC, o qual não está desenhado, obtida a partir de uma homotetia de razão 2. Qual é o comprimento do segmento AB? Mais uma vez, não temos desenhada uma das figuras. Como é que determinamos o comprimento pedido? Bem, vamos seguir uma estratégia semelhante à do último exemplo, mas aqui temos a imagem em vez da figura original. Então, como é que vamos fazer desta vez? Esta é também uma boa altura para pararem o vídeo e tentarem responder a isto sozinhos. Bem, aqui o truque é perceberem que, se tivermos o comprimento do segmento AB e o multiplicarmos pela razão da homotetia, neste caso, multiplicando-o por 2, vamos obter o comprimento do segmento A'B'. O comprimento do segmento ou do lado que estamos a considerar na imagem é igual à razão vezes o comprimento que lhe corresponde no objeto, no triângulo original. E qual é o comprimento do segmento A'B'? Bem, isso é simples de determinar. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, este comprimento aqui é 8. Por isso, temos 2 vezes o comprimento do segmento AB igual a 8. E podemos obter o comprimento do segmento AB dividindo ambos os lados por 2. E ficamos a saber que é igual a 4. E terminamos.